Vandinha, agora eu trouxe uma pergunta aqui do Faustus Braga. Ele falou que encontrou um feitiço na porta da casa dele. Ele tava perguntando como que ele pode limpar. Ele não explicou o que é, se é uma macumba, se foi alguma coisa. Mas existe uma fórmula básica? A mironga maior pra quebrar um bom feitiço que colocam na porta da tua casa é uma mironga antiga, mas ela funciona muito. A mironga maior pra quebrar um bom feitiço que colocam na porta da tua casa é uma mironga antiga, mas ela funciona muito. É a urina. A primeira urina tua, você joga em cima do feitiço. Como assim? Ele faz e leva? Um exemplo. Acordou, tem uma mironga na porta da tua casa. Não digo que é a primeira urina que provavelmente você já tenha feito. Mas, a hora que você tiver vontade de urinar, urina num ambiente que você possa, num recipiente, onde você possa levar até o feitiço e joga. Acaba com o feitiço. A urina em si não tem quebra de magia melhor que você urinar em cima do feitiço. Se você puder urinar em cima do feitiço, nota mil. Direto, né? Direto. Caso contrário, vai no local, faz ali... Põe no saquinho. Urina que despeja. Último caso, ai, Vandinha, tenho nojo. Eu, Vanda, não tenho nojo, não. Se for necessário, eu faço isso, como muitas vezes já fiz. Ou vocês podem fazer o quê? O amoníaco. Pega o amoníaco ou a creolina... Que o cheiro é similar. E joga em cima. Mas, de coração, feiticeira que eu sou também, tem essas mandingas minhas, a urina não tem coisa melhor pra quebrar feitiço. Quebrar. Então, gente, fica aí a dica. Não tem coisa melhor. Eu tive uma situação, assim, eu morava num outro prédio, no início, no meio do ano passado, e alguém colocou um despacho lá na porta, mas não foi pro meu prédio. Foi porque lá tinha uma era entre duas ruas, então formava uma encruzilhada, alguém colocou lá. E eu vi que as pessoas ficavam com medo de pegar e jogar aquilo fora. Aquilo ficou lá, até enquanto choveu. Não precisa ter medo. Então, dois casos, né? Tem feitiço jogado na porta da casa que vocês devem urinar em cima mesmo e despachar. Nesse caso, colocaram ali pra fazer outra entrega, não tem perigo nenhum. Vocês pegam com a mão esquerda, peçam licença, pegam com a mão esquerda e despacham. Hoje não, que aqui em Mogi, graças a Deus, as cachoeiras estão fechadas. Por quê? Porque era muita sujeira. As pessoas iam fazer uma entrega, largavam lixo, papel, largavam copo descartável, animais, resto de animais jogado. A cachoeira aqui de Mogi mesmo, eu já sabia. Quando eu ia pra lá, eu já levava vários sacos descartáveis, sacos de lixo. Eu ia limpando a cachoeira inteira. Meus filhos falavam assim, vanda de Deus, mãe, vanda. A senhora não tem medo? Gente, não tem medo. Não precisa ter medo. O medo é deixar aquela sujeira toda ali. Então, o ideal é, fez o trabalho, deixa umas três, quatro horas, recolhe. Ou, de repente, deixa uma hora, já fez o efeito, recolhe, despacha. Pra não deixar no mesmo ambiente, né? Entendi. Então, pode tirar, que não tem problema nenhum. Então, é só lá tirar. Se o feitinho está atrapalhando, já tira. Até então que já tenha, o efeito já não tá mais ali. Toda a energia, ela é feita ali em torno de três a quatro horas no máximo. Depois, ela já é automaticamente desconectada. Então, no outro dia, o que vai tá mesmo, infelizmente, é a sujeira que aquele médium deixou. Para atrair a energia do ouro, da prosperidade e da fartura, a vidente Vandinha Lopes realiza o ritual de Obará, o grande orixá da riqueza. Mas o foco maior de Obará é a riqueza financeira, é o dinheiro, é o poder financeiro, é o poder material. Ele tá totalmente ligado, 100%, nessa área financeira. Reconstrução, trabalho, dinheiro, tudo relacionado à fartura. A gente faz o primeiro trabalho do ano para Obará, para trazer essa riqueza no ano todo? Sim, quem cuida de Obará e quem começa a ser devoto de Obará, vocês podem ter certeza, filhote. Nunca falta nada na vida de vocês. Então, eu convido todo mundo para estar participando desse trabalho. É um trabalho virtual, cada um vai fazer da sua casa. Ele vai acontecer nesse mês de janeiro. Era para você estar realizando no dia de hoje, dia 6, né? Mas para dar a oportunidade das pessoas estarem participando, a Bandinha vai fazer esse trabalho no último sábado de janeiro, que é dia 30. Dia 30. Mudou as datas, porém datas positivas, né? Por mais que eu tenha mudado, continuou sendo os pontos positivos. Entra aí no link e já adquira, já faça parte desse trabalho poderoso de Obará. Lembrando que as pessoas que já participaram dos rituais passados, tem um desconto especial para estar com a gente nessa corrente também, né? Sim, graças a Deus eu pedi muito isso aí, porque por mais que seja um valor simbólico, tem algumas pessoas que infelizmente pesa para algumas pessoas, né? Então, graças a Deus o Simpla, né? A gente entrou nesse acordo com eles de dar esse desconto aí para as pessoas que participaram dos outros rituais. A gente entrou nesse acordo com os rituais.